E um ano e meio depois, a ponte Pense, o que desabou em Passo de Torres, voltou a ser liberada para o trânsito. A Raquel Schneider chega ao vivo com as informações. Bom dia, Raquel. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para quem inicia a semana com a gente. O investimento dessa obra foi cerca de 700 mil reais, viabilizado por uma parceria entre o município de Passo de Torres e o governo estadual. E essa obra já estava concluída há algumas semanas, inclusive a gente trouxe essa informação aqui no SC Noir, mas ela ainda não tinha sido liberada porque precisou passar por algumas avaliações técnicas, uma fiscalização, principalmente em relação aos cabos de sustentação e a capacidade de peso da ponte, onde é essa que liga o município de Passo de Torres, no extremo sul de Santa Catarina, ao município de Torres, no Rio Grande do Sul. Feitas essas avaliações, tudo checado direitinho, na última sexta-feira ela foi liberada para a passagem de pedestres. Na época do acidente, no carnaval do ano passado, a ponte suportava até 20 pessoas passando por ela por vez. Mas o inquérito policial que investigou o acidente apontou que havia mais de 35 pessoas no momento em que os cabos cederam e algumas pessoas caíram no Rio Mampituba que passa por baixo da ponte. Agora, a capacidade máxima foi limitada para 10 pessoas por vez e é claro que isso tem sinalização e é importante que as pessoas respeitem. Além disso, a ponte está 2 metros mais alta, para garantir mais segurança, tanto para os pedestres, como para quem transita de barco no Rio Mampituba, para ter mais segurança também para as embarcações passarem por ali, garantindo segurança aos pescadores. Só para a gente resgatar toda a situação, o acidente aconteceu em fevereiro do ano passado, quando mais de 35 pessoas estavam passando pela ponte depois de uma festa de carnaval que acontecia na cidade. A ponte não deu conta, não suportou o peso dessas pessoas, a estrutura já estava comprometida, faltava manutenção. Então, alguns cabos de aço cederam, as pessoas caíram no Rio e, infelizmente, teve uma vítima fatal. O menino Brian, o jovem de 20 anos, que acabou se afogando e o corpo dele foi encontrado alguns dias depois na região. A gente fica feliz que agora ela finalmente foi liberada, porque é, sim, um trajeto bastante utilizado por pedestres e ciclistas fazendo a ligação entre esses dois municípios e esperamos que o pessoal respeite a capacidade máxima e que haja mais fiscalizações de uma maneira mais frequente ali no local. Marta Lucas.